O Impulso Negócios começa com uma curiosidade, produtor. De acordo com a Embrapa, as perdas durante o armazenamento de grãos podem chegar até 15% do total da produção. Pesado isso, não? A boa notícia é que alguns cuidados na pós-colheita vão te ajudar a reduzir esses riscos. Vem com a gente que o Impulso Negócios vai falar sobre as boas práticas nesse processo. O armazenamento é a última etapa da produção de grãos e tem o objetivo de preservar o produto para manter as características desde a colheita até a distribuição. Para isso, conta com uma sequência de operações para a produção atingir a qualidade desejável, como conta a engenheira agrônoma Mariana Cassol. Desde 2014, o Ministério da Agricultura e Pecuária no Brasil instituiu uma certificação dos armazéns, tanto o público como o privado, onde todos têm que seguir algumas regras. Controle de temperatura, limpeza adequada, tanto dos grãos quanto da estrutura e um controle de pragas permanentes também. Isso é o básico para que um produtor tenha sucesso no seu armazenamento dentro da sua propriedade. Para a qualidade dos grãos, a condição do silo também tem grande impacto no processo de armazenagem. Com o uso de termômetros, você, produtor, deve ficar atento e medir a temperatura para a redução e uniformização dessa variável durante o armazenamento, através de um correto gerenciamento do processo de aeração ou refrigeração. Além disso, outras atitudes são de extrema importância. A pré-limpeza e manutenção do silo a fim de higienizá-lo para a completa eliminação de impurezas, o uso de secadores e fontes de aquecimento do ar de secagem, sistemas que possam promover o controle do teor de água dos grãos durante o armazenamento, o controle mais eficiente de insetos, pragas e fungos, através da aplicação preventiva de inseticidas e o monitoramento constante de infestações. Se esses quesitos básicos não forem seguidos, infelizmente nós temos a deterioração dos grãos. E aí, perdemos a produção. Tudo aquilo que o produtor teve de trabalho e investimento, desde o planejamento, plantio, condução e colheita, é perdido dentro do armazen. Por isso, a importância de ter-se um monitoramento adequado. Estamos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Viemos até a fazenda da Fernanda Falcão para entender quais tipos de ações ela toma para não ter problemas com pragas durante o armazenamento de grãos. Uma das principais ações que nós fizemos para evitar as perdas por pragas em grãos armazenados é a limpeza permanente e constante de toda a unidade de recebimento. Antes mesmo de iniciar uma nova safra, nós fizemos uma pulverização e fumigação em todas as partes dos armazéns, esteja em silos internos e externos e também nas pilhas onde ficam armazenadas as sementes, para evitar qualquer dano que possa haver de pragas de grãos armazenados. E se você, produtor, ainda não faz de modo correto esse armazenamento, preste atenção no recado de quem conhece do assunto. Esse controle de pragas é fundamental, principalmente nos estados que nós temos temperaturas altas o ano inteiro, ele deve ser muito mais rigoroso. Nós temos uma vantagem aqui no Rio Grande do Sul que a maioria dos grãos acabam ficando armazenados num período de inverno que nós temos as temperaturas mais baixas. Então, isso facilita bastante o controle. Mas é fundamental para que o resultado de sucesso de todo um trabalho de seis meses que você colheu aquele grão, aquela semente, nós temos que fazer o possível para não ter perdas nesse sentido durante o armazenamento. E esse controle de pragas em grãos armazenados, ele é fundamental justamente para não haver a redução desse valor comercial do nosso produto. Durante esse processo, as perdas podem ser de ordem quantitativa, com redução de peso ou volume, ou de ordem qualitativa, devido à alteração da qualidade do produto por contaminantes químicos, físicos ou biológicos, como explica o professor da Exalc, o Pedro Yamamoto. As pragas de grãos armazenados, por intermédio da sua alimentação, podem levar a uma perda de qualidade e também de quantidade dos grãos armazenados. Portanto, essas pragas de grãos armazenados causam um sério prejuízo, um sério dano, e medidas de controle devem ser adotadas para que essas pragas não atingem altos níveis e causam esses prejuízos. Dentre as principais ocorrências de pragas dos grãos armazenados, temos o gorgulho do milho, a traça dos cereais, o besouro castanho e o gorgulho dos cereais. O ataque desses insetos pode influenciar na perda de peso dos grãos, reduzir o poder germinativo, o vigor da semente e até diminuir o valor nutritivo do lote. Para o controle dessas pragas, o primeiro passo é a limpeza do armazém, do local de armazenamento desses grãos. E depois, um expurgo, um tratamento dos grãos é muito importante para que a gente não tenha contaminação lá dentro do armazenamento, a possibilidade de ocorrência de pragas e, com isso, levar aos prejuízos. Aliado ao armazenamento de grãos e às boas práticas de produção, o serviço de pré-certificação de soja intacta pode te trazer ainda mais benefícios neste momento. Se você planta alguma variedade de intacta, pode ganhar 300 pontos do impulso Bayer a cada hectare pré-certificado. Fazendo esse processo, você ganha agilidade operacional, pois não vai precisar se preocupar em separar os grãos na hora de colher. E, além disso, simplifica a entrega da produção no ponto de recebimento, por estar dispensado em fazer os procedimentos de verificação. Como vimos, produtor, um bom armazenamento pode trazer muitos benefícios. Redução de perdas quantitativas e qualitativas, economia no transporte, maior rendimento da colheita, produto com mais qualidade, disponibilidade para uso da produção no momento adequado, obtenção de financiamento por linhas de crédito e maior flexibilidade na escolha da época de comercialização. O Impulso Negócios sobre cuidados do armazenamento dos grãos vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o nosso conteúdo, ativar o sininho e comentar. Dê sugestões para o Impulso Negócios, inclusive sobre temas que você queira ver aqui. A sua participação é fundamental. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negócio Transcrição e Legendas Pedro Negócio